Fala gente linda, bem arrumada e cheirosa, tudo bem com vocês? Paula Maciel aqui E o vídeo de hoje eu trago para as minhas últimas comprinhas da loja Eudora Fui lá, muita promoção, muito preço baixo, ganhei muito brinde Então se você está curioso, gosta dessa linha aqui Eudora Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo Mas antes, não esquece de dar aquele like, compartilhar muito esse vídeo Se não for inscrito ainda, clica aqui no botãozinho inscrever-se, curte, dá like, compartilha muito esse vídeo E ativa o sininho para não perder nada do que eu posto aqui nesse canal Vamos começar, vou seguir o que está aqui na notinha O primeiro perfume é o Volpe Master Para quem não conhece, tem o Volpe tradicional que é maravilhoso E agora foi lançado o Volpe Master Que vem nessa caixinha aqui marrom Tem uns quadradinhos aqui, porque o reflexo não vai deixar ver direito Ele é um amadeirado ambarado Gente, é um perfume muito girroso de homem que não está para brincadeira não, tá? O frasco é igual, o que muda aqui um é degradê Tá vendo? E o outro é mais escurinho Esse daqui é o tradicional, esse daqui é o último lançamento É um amadeirado ambarado Deixa eu ver quanto que... Aqui vai estar o valor cheio no final que ela deu o desconto, tá? Mas eu vou botar na tela aí quanto que ele está saindo agora Eu não sei se é o mesmo valor que eu paguei lá na loja, né? Na notinha está R$119,90 Mas no site é esse o valor aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Que no final aqui vai sair o desconto Porque aí eu não sei quanto que saiu o desconto em cada um Eu não anotei Infelizmente Próximo item é o lançamento Estance Harmonia Que é esse daqui Azulzinho lindo Que é aquele frasquinho quadradinho Deixa eu ver Aqui, ó É o Estance Tradicional Esse aqui eu já tenho há um tempinho já Que eu acho que é um dos frascos mais simples Que a Eudora tem Mas porém eu acho um charme E agora foi lançado o Estance Harmonia Me fala aí Você conhece esse perfume aqui? Usou? Gostou? Não gostou? Gente É cheiroso? É Mas eu achei ele parecido com um cheiro, sabe de quê? De amaciante De sabão em pó De roupa limpa É um cheiro gostosinho Mas me vem a cabeça cheiro de roupa limpa O líquido dele é levemente azuladinho Tá? E deixa eu ver quantos ml tem 50 ml E eu paguei nele Deixa eu ver quanto 79,90 É um Delcolonia É um floral musk Mas gente Eu corri fome na pele Deixa eu catar algum lugar aqui que não tem Eu gravei um vídeo antes desse De perfumes femininos Então meu braço tá cheio de Ah gente Eu sinto cheiro de amaciante Sabe aquele cheirinho gostoso de roupa limpa De sabão em pó gostoso De amaciante Eu sinto esse cheiro aqui Eu acho que eu vou usar ele pra ficar em casa Eu uso perfume pra ficar em casa Uso perfume pra dormir Só que eu uso tipo Pra dormir é quase sempre um body splash Adoro Tá? Minha mulher também adora Tá? Mulherada Andem cheirosa Homens Andem cheirosos Por favor Tá? Chega tudo Principalmente mulher Homem é mais visual Mulher é mais Sensitiva Que fala Não sei Mulher se apaixona Pelo jeito que é tratada Ela se apaixona Pelo que ela ouve Pelo que ela sente Captei Captei Vossa mensagem Impaltável Guru E olha o cheirinho aí entrando Então homens Andem perfumados Porque a gente gosta De um homem cheiroso Próximo perfume É o Velvet Exclusive É um Delcolônia De 100ml É um É um Floriental Ambarado Gente, nunca vai falar esse termo Floriental Ambarado É um floral oriental Ambarado É isso? Olha aqui esse frasquinho Uma gracinha Tudo preto Com as letras Em dourado A base da tampa É um Fumê Tá? É Não vou falar que Não é um dos meus Preferidos não É cheiroso É Mas tem outros Da Eudora Que eu amo mais Né? Inclusive Comprei mais um Comprei um backupzinho Do meu perfume Preferido Da linha Eudora Vou mostrar ele agora Em seguida Deixa eu ver Quanto que eu paguei nele 114,90 Isso lá na loja Tá? No site Não sei se vai estar Vou botar o valor aí Pra vocês Verem É cheiroso É Mas eu acho Que tem outros Mais cheirosos Vale a pena Eu não compraria No escuro não Tá? Próxima compra Esse sim É o backup Do meu perfume da vida Que ele se assemelha A um importado Que é o imense Eu tenho O frasquinho aqui Cadê o outro frasquinho dele? Aqui Esse aqui É o frasquinho dele Esse aqui tá fechado Tá vendo como Eu amo esse perfume? Ele se assemelha Ao Good Girl Da Carolina Herrera Adoro O tradicional Maravilhoso É Quanto é que tá aqui? Aqui tá 114,90 Mas no site Se eu não me engano Tá 99 94 Não sei Tá esse valor aí Que eu vou mostrar pra vocês Mas na loja Eu paguei 84,90 Que tava Num balcãozinho Lá de promoções De longe Quando eu vi Eu falei Aquele ali Esse aqui Não sai da minha vida Não sai da minha coleção Nunca Vale muito a pena Quem não conhece ainda Próxima compra É para o meu esposo O rumo Desafio Deixa eu ver Quanto é que eu paguei nele 99,90 Mas eu acho que Eu paguei na promoção Porque aqui tá O valor cheio Meu marido já tem O rumo Liberdade Aí eu acho que Estão faltando mais dois Eu acho Esse aqui é o rumo Desafio No frasquinho de 100ml Ele é um Fougere Especiado É um Delcolonia Vamos ver se é cheiro Hum Hum Cheirosos meninas Vale a pena Nossa Gente eu adoro Tem muito perfume Barato Bom E cheiroso demais É o BBB A pessoa tá louca BBB Ai sim Eu perdoo Ela não sabe o que fala Ai eu ganhei Batom De amostra Ganhei uma Necessaire E ganhei também Amostras Do novo lançamento Eu também ganhei Amostras Do lançamento De shampoo Da linha de cabelo É o Ciage Cicaterapy É cicatriza E restaura A fibra Na primeira aplicação Terapia duradoura Eu usei O shampoo E condicionador Eu gostei Tá Não usei a máscara Ainda Mas como eu ganhei Muita amostrinha Olha Tá vendo Por isso que é bom A gente faz Amizades com o vendedor A gente faz Amizades com o vendedor Troca o whatsapp Perturba eles No zap E ai Chegou o perfume E tal E tal Não sei o que Porque cliente bom Ganha muitas amostras Amo Muito cheirosinho Tá Ele tá Esse valor Esse valor aí Na tela O kit Do shampoo Condicionador E máscara Que eu vou comprar Vou Mas primeiro Eu vou usar Minhas amostras Que eu não sou trouxa Ganhei esta maravilha Aqui Ganhei um batom Gente Que é esse Que eu tô usando Eu gosto De batomzinho Rosadinho Batom nude Olha só Que gracinha É da linha Soul Hidratante Kiss me E a cor Que eu escolhi É a pink fumê Acho que é assim Que fala Olha só Eu gosto De batom assim Nesse tonzinho Nude Rosadinho Só pra dar aquela Cor na boca Porque eu tenho Essa boca murchinha Não botar um batom Vermelho roxo Eu fico Parecendo O que gente Faz aquela boca Carnuda Lindona E tal Mas foi essa Que Deus me deu Eu não tenho dinheiro Pra ficar botando Aquele treco Na boca Pra ficar Parecendo um Bumbum de babuíno Então vai essa Coisinha murchinha Aqui mesmo Ganhei esse daqui De presente Da vendedora Nessa caixinha Aqui ó Gracinha E ganhei também Uma necessaire Gente Preparem Meninas Que serão Taquicardia Olha só Que gracinha De necessaire Que eu ganhei Olha o brilho Não sei se dá Pra ver Na imagem Acho que dá Achei bonito Viu Que é dessa linha Ciage Que é a linha De cabelos Da Eudora E olha como é que é grande Deixa eu abrir ela toda aqui Cabe bastante coisa Cabe Cabe até Eu acho Eu acho que cabe O shampoo dentro Shampoo Condicionador Máscara Muito bonita Gente Muito Olha que brinde Maravilhoso Faz amizade Com o vendedor Olha a dica Que eu tô dando Maravilhoso Né Esta compra toda aqui Tinha dado 554,39 Eu tive um desconto Paguei 474,52 reais Da minha vendedora Maravilhosa Da loja lá Do North Shop Caline Amo E eu fiquei sabendo Que os parentes dela Moram aqui Perto da minha casa Gente Só que eu vi Nos stories dela Ela tomando açaí Aqui perto de casa Falei A gente tá fazendo o que Na minha área Hein Hum Aí ela falou Não meus parentes Moram aí E tal Não sei o que Mora bem né gente Moro na ilha Do governador Amo meu lugarzinho Sou apaixonada Então me fala aí Gostaram da compra Já tem algum desses aqui Querem saber mais Mais algum outro Bota aqui nos comentários Tá Então fico por aqui E aguardo vocês No próximo vídeo Beijo